E aí galera, beleza? Quem tá falando é o Patife, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo dizendo salve, não vai dar 5 segundos, não vai dar uma salve pra quem ganhar de mim, tá? É isso aí pessoal, muito obrigado por estarem aqui assistindo mais este vídeo e o mapa de hoje, mano, é tipo um bagulho que vai, ele faz assim ó, tipo um nado borboleta assim, tá ligado? É Crazy War Ride Hard, e o bagulho, de acordo com o criador do mapa, essa porra é difícil, e aí eu não coloquei fantasma, porque eu nunca coloco fantasma, e a gente vai sofrer, vamos sofrer todos juntos, se amando eternamente, porque essa é a grande intenção aqui, é a gente promover o amor, promover a paz, promover a harmonia no mundo, né, então sai daqui filha da puta Olha mano, eu não fui eu que rodei dessa vez primeiro, que beleza, a gente saiu em disparada aqui pelas areias da praia, mano, eu realmente acho que vou colocar a roda of road nesse carro, sério, agora mais que... Mano, tem uns caras aqui no meio, que porra é essa? Eu notei um cara ali, velho, eu não lembro de ter deixado o trânsito ligado, que louco, ai ai moço, a galera indo toda pra água, a galera indo pra água, jovens, ai ai ai, aqui dá pra passar por essa pedrinha, dá pra pular, dá pra cair, dá pra cair de boa, não me joga na água, seu puto, boa, fomo, beleza, vai chegar na parte ali, treta do bagulho, Olha o que é, não cair nessa bodega aqui, já, dá ainda? Não dá, né, tomei o carro, vai, ainda deu, não deu, maré, me joga lá, maré, cacete, a maré não me ajudou também, né, então a gente tem que subir ali agora e vai vir a parte difícil que é as nadadeiras do bagulho ali, ah mano, caralho, tá foda, tá bem foda, eu já nasci fudido, a gente já nasce todo, ah mano, meu carro nasce cagado, velho, que errado, todo mundo nasce direitinho, eu nasço mó torto, mano, esse jogo às vezes ele dá uma trollada em mim, eu sinto que é uma perseguição assim, sabe, eles falam, mas esse rapaz aí é muito patife pra, pra, ai meu Deus do céu, calma, tem que subir na pele, ah mano, eu já fiz isso aqui muitas vezes de moto, de carro, você tá de sacanagem, é muito difícil, mano, caralho, mas vamos lá, vai caprichar pra tofes, a gente cai, olha mano, eu só me fodo, viado, caraca, eu não consegui fazer o bagulho, eu não consegui chegar nas nadadeiras loucas ali, porque eu não consigo fazer nada aqui no mapa, bom, é uma volta só, velho, pra terminar de dificultar, então assim, o NC está próximo, né, a gente tem que, ai ai sai, não, não, sem bater, sem bater, amigão, sem bater, amigão, mas que mania chata, que ódio, velho, ah não, que ódio, eu tô bem puto mesmo assim, que agonia, sabe quando, ah, que ódio, arruma, puto, olha como ele spawna, velho, vai, ai meu Deus, spawna certo, tu, meu cacete, gordo, ah mano, ah mano, para de empurrar, seu filha de uma puta, você tá em décimo terceiro, caralho, faz essa bosta certo, mano, eu não consigo, eu não consigo, tem hora que, tem hora que dá raiva, sabe porque, assim, não é a galera que dá raiva, é o mapa que dá raiva, tipo, a situação é muito ruim, mano, porque você fica nessa, nessa estradinha ridícula aqui, e fica os brothers te jogando, ó, dá agonia, velho, dá raiva, dá bastante raiva mesmo, assim, Aí ó, mas que inferno, né, mas que grandissíssimo inferno, vai amigo, eu não vou te, aí ó, a galera que quer fazer o bagulho afobadona, ele se fode, tá ligado, dá, eu consegui, porra, nossa, que raiva, mano, isso aqui, meu Deus, meu Deus, é o Caduquira ali, ó, mal feito, mal feito mesmo pra caralho, Ah, olha isso, mano, ó, que mapa cagado pela vida, hein, amigo, minha, nossa senhora, a ideia do mapa é boa, o mapa é horrível, alguém já conseguiu, mas tem que se jogar com tudo aqui, pior que, mano, tinha que ser fantasma, ah, que merda, né, aí, que beleza, amigo, que beleza, tem que se jogar com tudo, jovens, senão a gente não vai conseguir, vai, vai na raça aí, vai com fé, vai, ai, meu Deus do céu, meu Deus do céu, calma, Respira, patife, onde que tá o checkpoint? Tá ali, certo, então vamos fazer o seguinte, eu vou surpreender a todos aqui, porque, mano, a minha, o meu negócio aqui não é vencer, não, o meu negócio é patifar, é ser um imundo, é isso que eu vou tentar fazer, velho, a gente vai passar meio que por fora assim, ó, olha, olha só, olha só se não dá, senhores, eu acho que dá, hein, eu vou jogar pra cá, a gente vai meio que passar por fora aqui assim, ó, E é assim, ó, yeah, patifei, patifei imundamente, jovens, nossa, eu fui extremamente imundo, né, ah, não, é mentira isso, é mentira, né, é mentira, ah, não, 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 é sacanagem, velho, é sacanagem que você trava ali desse jeito, Ah, mano, não, não, não pode ser verdade, que a galera faz o bagulho e quem se ferra no bagulho é... Ah, mano, isso aqui é um golpe anti-patifágil, é impressão minha, se a maré me ajudar, eu subo, se a maré me ajudar, eu subo, garoto, Ih, tá com o zão, a maré me ajudou Calma Mano, eu tô dando muita sorte com tudo, véi Com tudo, véi Olha, galera, tudo tentando patifar também, que nem eu, ó Agora, nesse último aqui, eu acho que não dá pra patifar Só falta um checkpoint, mano Nossa, que mapa desgraçadíssimo O cara fez o mapa que nem a bunda dele Mas aqui, moleque Aqui é patifaria, brother Aqui, ó Vem, monstro Eu não tô acreditando Na moral, eu não estou acreditando que eu consegui fazer esse mapa Eu acho que eu não cheguei em primeiro Quem chegou na minha frente foi o Thiago, parabéns, Thiago Mano, ó, dá pra fazer ali o All Ride Pelo que eu tô vendo, mas depois Olha que inferno de mapa Que bagulho, mano, que bagulho bosta Ó, é o seguinte Gostou do vídeo? Não esquece de deixar o seu joinha Seu favorito, se inscrever no canal pra muito mais conteúdo É um mapa É um mapa bosta, é um mapa bosta Mas ele é um mapa que te ensina a se virar, entendeu? Ele não te dá nada na mão ali Ele fala, ó, você vai ter que fazer isso aqui Mas você pode fazer isso aqui Mas se você fizer isso aqui, você vai se fuder Pessoal, espero que tenham gostado Muito obrigado por terem assistido até aqui Um abraço do Patof E até a próxima E valeu